Baila o Pereira, vem provar O México em cada sabor A de encantar dançando entre tacos Alegria no ar, por cada mordida vem celebrar Sabor e calor, numa união A festa começa, é pura paixão Na mesa trazendo amor e tradição Vem viver o México no coração Baila o Pereira, vem provar O México em cada sabor A de encantar dançando entre tacos Alegria no ar, por cada mordida vem celebrar Sabor e calor, numa união A festa começa, é pura paixão Na mesa trazendo amor e tradição Vem viver o México no coração